Nos próximos capítulos da novela Renascer, nas vésperas do casamento de Sandra e João Pedro, Dona Patrua perceberá que errou em voltar pra casa, ao flagrar Egídio tentando agarrar Joana. Sandra invade a casa de seu pai atrás das escrituras das terras, mas acaba encontrando um armário com fundo falso e acha algo escondido. Meu Deus, então foi por isso que meu pai queria que minha mãe voltasse pra casa de todo jeito! Furiosa, a mocinha decide preparar uma surpresa para seu pai bem na hora do casamento. José Inocêncio pega sua garrafa e diz... Mas o que é que você tá querendo me contar, hein? Inácia sente um aperto no peito e se lembra do sonho que teve. Na hora da cerimônia, Damião fica observando a movimentação esperando Egídio aparecer. Quando Sandra e João estão no altar, o pastor pergunta se Sandra aceita se casar, mas ela vê o pai chegar e grita... Parem meu casamento! Eu preciso contar pra vocês o que descobri e fazer uma surpresa pra um certo senhor que acabou de chegar. Tudo poderá acontecer. Quando Dona Patroa estiver escondida, de olho em Egídio, dará as investidas em Joana. Furiosa, ela cochicha... Ele não tá mudando, é coisa nenhuma! Infeliz! Sem perceber a presença de sua esposa ali, Egídio se aproxima de Joana e fala... Você pode muito bem conseguir tudo o que quiser! Eu já te disse isso! De repente, Tião aparece e avisa... A única coisa que minha Joaninha precisa tá bem aqui! Agora você saia de perto da minha mulher! Egídio encara Tião com um jeito intimidador e fala... Eu saio! Mas antes de me mandar embora, ou querer sumir daqui... Não se esqueça que você tem uma grande dívida pra acertar comigo! De tudo que vocês comeram até agora! De repente... Dona Patroa aparece revoltada... E questiona... Eu escutei isso direito, Egídio! Pelo visto, você continua o mesmo! Egídio toma um susto enorme ao ser pego no flagra... Dona Patroa olha para o casal... E fala... Tião, Joana... Saibam que a dívida dos seis já está perdoada... E podem ir embora a hora que quiserem! Não estão devendo mais nada para o Egídio! Pelo contrário! Joana se emociona quando escuta aquilo... Abraça Tião... E começa a chorar enquanto agradece a ajuda de Dona Patroa! A esposa de Egídio sai andando revoltada... O vilão vai atrás... E pede... Espera, Dona Patroa! Quer dizer, Dona Yolanda... Espera um pouco! A mulher avisa... Eu não vou esperar coisa nenhuma! Vou-me embora daqui... E nunca mais vou fazer a besteira de acreditar em você... E voltar! Dona Patroa não dá ouvidos para o que o marido fala... E decide voltar para a casa de Sandra! Quando chega... A mulher conta tudo o que aconteceu... E diz... Eu precisava ver com os meus próprios olhos... Que teu painho não mudou foi nada! Sandra pergunta... E agora... Como fica o tal acordo para o meu casamento com João Pedro? Dona Patroa responde... Ué... Continua a mesma coisa... O justo pelo justo! O justo é você ter a mesma quantidade de terras... Que o João Pedro tem... E eu vou te ajudar com isso, minha filha! Sandra pergunta... Ajudar como? Dona Patroa responde... A gente precisaria entrar na casa de teu pai... E pegar as escrituras dos imóveis que tem guardado lá... O problema é que eu me recuso a colocar meus pés naquela casa outra vez... Me recuso! Sandra tem uma ideia... E fala... Pois maninha, pode deixar que eu mesma vou lá... E pego essas escrituras... Sem medo nenhum... Sandra vai fazer o que falou... E corre até a fazenda de seu pai... Instantes se passam... Até que ela chega... Percebe que seu pai não está... E começa a vasculhar o local... No quarto de Egídio... Sandra abre todos os armários e gavetas que encontra pela frente... Até que acha um fundo falso no guarda-roupa... E pergunta... O que é isso? Nunca tinha visto isso antes... A mocinha tira o fundo falso... Encontra uma papelada de documentos... E começa a ler tudo... Até que arregala os olhos... E fala... Meu pai amado... Então era por isso que meu pai... Queria que minha mãe voltasse pra casa a todo custo... Agora tudo está fazendo sentido, meu Deus... Como eu não percebi uma coisa dessas antes... Sandra continua em choque com tudo que acabou de descobrir... Encontra a escritura da casa... E sai correndo junto com uma papelada nas mãos... Não demora muito até que ela volta pra casa junto com os documentos... Dona patroa a encontra... E pergunta... Sandra, minha filha... O que aconteceu? Por que você está branca desse jeito? Parece até que tomou um susto... Sandra pensa um pouco... E decide não revelar para sua mãe o que descobriu... A moça pega a escritura das terras... Entrega para sua mãe... E fala... Deu um pouco de trabalho... Mas está aí as escrituras das terras de painho... Dona patroa pega os documentos... E fala... Ótimo, minha filha... Era disso que eu precisava... Sandra continua em choque... E começa a andar de um lado para o outro... Enquanto questiona... E agora... O que eu vou fazer com isso que eu descobri? Já sei... É, já sei como eu vou usar isso... Sandra continua preocupada... Até que o dia do casamento chega... E os preparativos começam a todo vapor... Em outro canto... Damião procura o noivo... E fala... O patrãozinho pode ficar despreocupado... Eu vou ficar de olho no teu casamento... Para caso aquele infeliz do Egídio... Resolver dar as caras... Pode deixar que se ele aparecer... Eu me vingo pelo que ele fez com o teu mano... João Pedro diz... Não é para fazer nada sem o meu comando... Não é para fazer nada sem o meu comando... Só caso aquele filhote pica-pau... Resolva fazer alguma coisa... E você precise defender a gente... Do contrário... Não é para fazer nada sem o meu comando... Entendeu? Damião responde... Pode deixar... Se ele tentar alguma coisa... Eu vou agir... E ficar atento... Para caso o patrãozinho decide fazer algo... João Pedro termina de conversar com Damião... E vai se ajeitar... Enquanto isso em casa... José Inocêncio segura sua garrafa com força... E pergunta... O que você está querendo me dizer? O que vai acontecer nesse casamento? Não... Eu não ia nesse casamento... Mas já percebi que vou precisar estar lá... Em outro canto... Pega a conversa com Inácia... E a mocinha pergunta... Que cara é essa Inácia? Parece até que está preocupada com alguma coisa... Inácia responde... E eu, Tio... Tive um sonho com o casamento de João Pedro e de Sandra... Alguma pessoa lá chorava muito... Tava chorando demais mesmo... Também teve uma interrupção no casamento... Alguém parou a cerimônia... E aí a confusão começou... Teca também se preocupa... E diz... Pelo jeito que você está falando... Deve ser alguma coisa séria... Você acha mesmo que isso pode acontecer? Inácia responde... Não só acho como tenho certeza... Que é isso que me preocupa... Teca sente um arrepio... E nesse mesmo instante... Os convidados aparecem chegando no local da cerimônia... João Pedro fica ao lado de Zinha... E comenta... Nunca senti uma coisa dessa em toda a minha vida... Não sei se é só nervosismo... Ou é medo que alguma coisa ruim aconteça... Eu sei que está estranho... Zinha fica concentrada... E fala... Levando em consideração tudo que tem acontecido... É de se preocupar mesmo João Pedro... Deucleciano se aproxima... E pede... Pare de falar besteira Zinha... A festa está linda... E nada vai dar errado... Morena se aproxima... E diz... Acabei de dar uma olhada na sua noiva João... E ela está perfeita... José Bento chega junto com a professora Lu... E parabeniza um João Pedro... Enquanto isso... Damião aparece observando tudo concentrado... E diz a si mesmo... Tenho que continuar de olho... Para caso aquele infeliz resolva dar as caras... Patrãozinho mandou esperar algum comando dele... Mas não sei se vou obedecer... José Inocêncio chega... E todos se surpreendem com a presença do fazendeiro... Enquanto isso... Egídio termina de se arrumar... E diz a si mesmo... Eles acharão que eu não ia aparecer? Coitados... Tá na hora de fazer uma surpresa para todo esse casamento... Quero só ver a cara deles quando eu aparecer... Enquanto isso... No casarão de Jacutinga... Uma música começa a tocar... Sandra entra vestida de noiva... E todos os convidados ficam em pé... João Pedro se emociona... E com lágrimas nos olhos... Leva a noiva até o altar... Dona Patroa chora emocionada... E fala... Sempre soube que minha filha... Seria a noiva mais linda desse mundo... O pastor Lívio dá início a cerimônia... E pergunta... Senhorita Sandra Coutinho... Aceita as mãos de João Pedro como seu legítimo esposo? Antes de continuar... Clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela... E escreva sua cidade nos comentários... O pastor pergunta novamente se Sandra aceita se casar... Ela se prepara para responder sim... Olha para o lado... E vê Gídio... A moça encara os convidados... E fala... Eu quero parar o casamento... Só um instante... Todos ficam confusos... E um murmúrio enorme começa... Em choque... João Pedro pergunta... Que isso Sandra? Eu vou ser abandonado no altar? É isso? Sandra não responde nada... Começa a caminhar em direção a Egídio... E grita... Eu já descobri toda a verdade... Você não é dono de nada... Mãinha é a dona de tudo... Por isso você queria que ela voltasse a todo custo para a fazenda... O murmúrio entre todos fica mais forte ainda... Dona Patroa arregala os olhos... E também grita... Como é que é? José Inocêncio fala... Então é por isso que ele mandou eu vir? Teca olha para Inácia em outro canto... E diz... A sua visão está se concretizando Inácia... Olha isso! Damião fica no jeito... Pronto para agir... Caso Egídio decida fazer alguma coisa... Em choque... O vilão pergunta... Do que você está falando? Sandra responde... Tô falando que você nunca teve nada... Quem tinha era sua madrasta... Mãe de Dona Patroa... Ela que é a dona de tudo... Furiosa... Dona Patroa questiona... Então é por isso que o Egídio se casou comigo... Para ficar com as minhas terras... Meu Deus... Então é por isso que ele queria tanto que eu voltasse para aquela casa... Tudo lá é meu... Era de manhinha... Revoltado... Egídio decide não deixar barato... Pega Sandra pelo braço... E fala... Você não devia ter feito isso comigo... Você vai embora comigo agora... Porque nós temos muitas contas a acertar... João Pedro corre em direção a eles... E Sandra grita... Eu não sou sua filha... Eu descobri tudo... Um silêncio toma conta do local... Egídio solta Sandra... E questiona... Como é? Dona Patroa treme de medo... E a moça responde... Vi minha certidão de nascimento... Meu pai é outro... Quando o senhor se juntou com manhinha... Eu já era nascida... José Inocêncio começa a pular de felicidade com o que escuta... E comenta... Mas essa notícia é boa por demais... Então quero dizer que meu filho não tá se casando com a Coutinho... João Pedro também comemora... E fala... Essa é a melhor notícia que eu poderia receber... Egídio continua paralisado... Até que Damião aparece e o retira da festa... Sandra volta ao altar... E se casa com João Pedro... E fala... Esse é o dia mais feliz da minha vida... José Inocêncio parabeniza o casal... E diz... Você cuide bem do meu neto, Sandra... Que agora ele é um inocêncio... E não um filhote pica-pau... Já a buba... Decidirá voltar a ser um menino... Para conseguir se aproximar do pai... E fazer uma surpresa pra ele... Só que isso acabará de uma forma completamente inesperada... A continuação dessa história vai aparecer na tela... Clique no vídeo para assistir... Inscreva-se no canal... E clique no botão de gostei... Assim o Youtube sempre te envia... Os vídeos da novela... Até a próxima...